Gente, a gente parou aqui rapidinho pra fazer um lanche, um lanche rápido pra gente continuar a nossa viagem Entendeu? É assim mesmo, viagem econômica a gente tem que comprar lanche no supermercado e comer na rua É, mas comendo e olhando essa paisagem aqui né mano, tá de boa Gente, já estamos aqui no aeroporto de Londres E agora a gente tá indo pra Roma que começa os Jogos Borazes E aqui a sogra? Cara de cansada, com sono e feliz da vida Eu também, muito cansado e com sono Amor Uma hora depois O aeroporto tá vazio Vocês podem ver ali ó Vazio, 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 vazio Por causa desse corona aí cara Totalmente vazio Se vocês verem lá o desembarque, a gente ninguém, ninguém pintou Ninguém Vocês tão vendo ali que tá vazio ó Tu pode contar Todo o aeroporto de Londres lá tá lotado velho E agora Vai cara Eu não sei se a gente fica feliz ou triste Mas eu só sei que eu tô todo encapado aqui Só os funcionários basicamente, olha Dois funcionários ali E lá na frente lá Tá outras pessoas que são funcionários também Funcionário aqui ó Teoricamente só tá a gente mano Entendeu Entendeu Basicamente só está a gente Funcionário, funcionário Funcionário lá A sogra aqui E dois caras que veio com a gente no voo Mano o aeroporto tá vazio Como vocês podem ver ó Literalmente vazio mano Gente, agora a gente tá no trem Né A gente acabou de pegar o trem Como vocês podem observar Olha lá o trem Olha Ó como tá vazio ó Vocês podem observar Se a gente pegar aqui ó Olha aí o outro lado aí ó Lá do outro lado lá também ó Vazio moçada Vazio, vazio, vazio Deve que tá vazio Só estamos nós E a plástica informando lá ó Na verdade o home está reservado pra nós Não tem mais ninguém Entendeu Como vocês podem observar Mano o negócio realmente tá um caos aqui A Caia foi falar com um rapaz lá Um atendente Ele pediu pra ela se afastar Entendeu Ela Não Ele Não Não Já Mandou Falou lá Italiano Pra gente Pra ficar mais ou menos Um metro de distância Então Realmente aqui o pessoal tá levando muito a sério Porque Como tá dando no jornal Falando que a cidade está isolada Isso realmente é verdade A gente tá isolado mesmo aqui Mais tarde Vinte minutos depois Nós estamos em Roma Vamos embora Cidade de Roma Ali tem uma Pra gente Chegando de Lá É verdade Bora gente Rápido 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 Nós estamos Indo agora Para o Coliseu Aqui ó Aqui ó Aqui não tá tão frio Como Londres 17 graus Londres Tava num 7 8 Essas coisas aqui Que eu só via Na bíblia Nos desenhos Gente Olha só gente Como é que é aqui ó Esse muro Ele cerca Toda a cidade Aqui Tá cercando Toda a cidade Essa parte aqui Gente Tá escrito ali Circo Máximos Deve ser algum tipo de arena Que tinha na época Deles né E eles Lutavam Deviavam e tal Que é chamada Do Sim Máximos Ele tem umas pedras Antiga Infelizmente Tá Fechado Tudo isso daqui Tá fechado Por causa Desse tal de Coronavírus Que Tá acabando Com a nossa alegria Aqui E a gente Não pode entrar Mas dá pra ver De fora Tá valendo Tamo junto Pessoal É daqui a pouco Olha aí gente O coliseu O arco E aqui as outras ruínas Daquela Que eu tava falando No começo pra vocês Que é gigantesco Cara Ali é É enorme É enorme aqui Cara Tudo é enorme Gente A gente A gente Olha aí Olha aí Capela É É Mano É Mano Estamos indo Graças a Deus Graças a Deus Não conseguiu ver bastante coisa ainda Gente, estamos aqui na Piazza da Espanha Acho que é como que fala De frente pra essa fonte Tem muita fonte aqui E aqui acredito eu que seja A escadaria de Trim Itá Agora gente, nós estamos aqui subindo A escadaria A sogra como sempre tem preguiça de andar, né? Mas estamos juntos A neta Manaus Estamos aqui representando o Amazonas E a família Kadosh Estamos juntos Olha que lindo isso, gente Esses prédios antigos A gente subiu metade da escada, olha lá Aqui o prédio A gente subiu isso aqui tudo E a gente continua subindo Cara, tem o sol A gente sente o sol, né? Assim O calor do sol Mas ao mesmo tempo o vento gelado Cansa subir Nesses terraços Aí tem restaurante Né? Olha o pessoal aí, ó Comendo Chegamos na igreja Tá, chegamos It's a big piece Um, dois, três, três, três Tchau Gente, agora a gente parou aqui pra comer um baguetezinho, tomar um café da manhã, né? Aqui tá a caia, aqui tá a sogra, e a gente tá aqui. O rapaz tá ali dentro preparando nossas coisas, ele pediu pra gente ficar um metro de distância. Vocês perceberam aqui ó, tem uma demarcação no chão, tá vendo? Uma demarcação no chão justamente que é pra manter a distância um do outro, porque aqui eles seguem a regra mesmo, entendeu? Foi imposto isso e todos eles, todos os restaurantes, todos os lanches, tem que ter essa regra aí. Aí ó, a gente tá numa ruazinha tranquila lá ó. Gente, a gente tá indo pra um jardim e a gente tá indo pra um caminho aqui que a gente chegou, cara, olha essa visão, cara. Olha essa visão, pega essa visão gente, olha só. Depois eu quero ir lá naqueles coisas ali ó. Eu quero ir lá ó, naquele negócio grande lá que eu não sei o que que é ainda. Gente, mas olha essa visão. Olha essa visão gente. Top demais, cara. A gente tá bem no topo. De um monte. Olha como assim a cidade. Jardim muito bom. Muito bonito. Um tipo de jardim. Estamos aqui no jardim da Vila Borghese, em Roma. É tão diferente gente. Engraçado, Londres... São duas belezas diferentes, né? Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Gente, como eu tinha falado ontem que existia um muro que rodeava a cidade, a gente estava fora da cidade e agora nós vamos entrar para a cidade de novo. O Foro Romano. É onde nós vamos, olha. Aquele muro gigante, como eu falei para vocês, que rodeia toda a cidade. E olha só, essas duas águias gigantes de um lado e do outro, uma olhando para a outra. Aqui é uma outra entrada do Foro Romano, como nós podemos observar. Olha, amarelo, yellow, yellow. Olha aí, gente. Cara, é muito top. Só vocês vindo aqui para vocês darem uma olhada e se maravilharem com Roma. Top demais. Presta atenção na largura deste muro. Olha aí, largura deste muro. Olha aí. Mano, os imperadores de Roma foram os caras dessa época, gente. Os caras foram demais. Entramos na cidade do Foro Romano. Onde ficou o Foro Romano, o Coliseu. Fica tudo aqui dentro, essas coisas, entendeu? O André agora está coletando água aqui da fonte, só que eu não tenho muita certeza se eu vou tomar, não. O meu TCC foi análise de água. Eu colhi formas fecais e um monte de pontos, mas eu não vou tomar, não, essa água. Só para fazer uma foto mesmo. Tá geladinha, mano. Tá muito gelada, mano. Não vou tomar essa água, nem quem me pague. Mãe, não tomo, não. Sogra. Do mesmo gosto da outra, é do outro? É. Tá bom, mas é o seguinte. Filma aí. Tá filmando? Tô. Seguinte, vamos deixar passar meia hora, ou então uma hora. Se ela não der a diarreia nela, eu não tomo. Nem lá em Monado eu não peço água da casa, que de repente a gente pega o da torneira. Vou tomar, não. Vou comprar 60 euros lá no... 60 euros não, 60... 60 centavos. 60 centavos de euros, que eu não sei como é que fala. 60 centavos. Alguns centímetros depois... Gente, acabamos de chegar naquela construção que eu mostrei para vocês lá de longe. A gente veio a pé, mano. Tudo a gente anda a pé aqui em Londres. Olha lá. Mercado de Traciano. Tudo muito gigantesco, gente. Nossa, muito lindo. A gente fica pensando como que as pessoas conseguiram construir isso há tantos e tantos anos atrás. Eu gostei. Imagina no bote. Se inscreva no canal. 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 Parada não sei o que lá. Parada e tal. E ela vai falando, entendeu? Então não tem como se perder. Próxima parada e tal. E ela vai falando. Então não tem como a gente se perder. Bem legal. Gostei de Roma. Gente, chegamos aqui na Praça São Pedro do Vaticano. A cara tá ali. E é essa aqui a Praça São Pedro. É um mundo ali pra trás. Tchau. 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 Corona não. Tchau. 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 fechado sim fechado, olha o carro lá, uma moto com a lasca, tá vendo, infelizmente cara, tudo parado, tudo fechado e aqui rei nesses carrinhos pequenos, só o carrinho pequeno, olha uma loja da Ferrari, tudo da Ferrari, aqui é cheio de loja da Ferrari olha as ruas gente, literalmente vazios cara, agora é a hora de fazer uma foto gente estamos aqui no castelo de San Angelo, tem um jardim maravilhoso aqui gente, esse castelo aqui, San Angelo, ele foi construído no século 2 cara, vocês conseguem entender isso? o século 2 mano, depois de Cristo, nossa estamos no século 21, olha quanto tempo faz top né gente, a gente já está no avião, a gente está aqui ó, a caia, a sobra, vai estamos todo mundo aqui já, começa os jogos parte 3 estamos aqui ó, vamos né, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos lá Tchau.